Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados E fatigados sob o peso de vossos vardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Estas são as palavras de salvação Glória a vós Senhor Vinde a mim Quer dizer Que nós temos uma vocação Todos nós somos chamados Vinde a mim Ele está chamando cada pessoa Uma convocação Esta é a verdadeira convocação de uma seleção Pessoas escolhidas Jesus faz um convite para cada um de nós E sabe o que vai acontecer? E sabe o que vai acontecer? Alegria, paz Ele vai nos dar descanso Bem-estar Harmonia, tranquilidade Vós encontrareis descanso Todos nós temos experiências Muitas, muitas experiências E Jesus está dizendo E Jesus está dizendo Que podemos ter uma experiência Pessoal, profunda De Deus Podemos ser amigos Íntimos Com nosso pai Com nosso irmão Jesus E com o divino Espírito Santo E a partir De uma experiência Profunda De Deus Vamos ser pessoas Renovadas Homem novo Não é? Experiências vividas Durante a nossa vida Enquanto fazemos a caminhada Eu fico imaginando Como o próprio Jesus Cristo Pode purificar e libertar Cada um de nós Como as pessoas podem ser Iluminadas por Deus Não é? A luz de Deus Penetra No ser da pessoa E consequentemente Um bem-estar A partir De experiências De Deus Certamente vocês Experimentam a tristeza Muitas vezes A depressão A desolação Amago O ressentimento Impureza E mal-estar E Ficam chateados E frustrados Mas é possível Ter uma experiência Profunda De Deus Vamos pensar Em algumas pessoas Que tiveram Uma experiência Nossa querida Mãe Maria Como ela Experimentou Deus A vida dela Inteira Uma experiência Profunda De Deus O encontro Com Deus A palavra De Deus A experiência Está ligada Com a revelação E Deus Comunicou Com ela Deu Uma mensagem Para ela E depois Durante todas As circunstâncias Quando ela Foi junto Com Isabel Na casa De Zacarias E tudo O que aconteceu Ali Maria Teve experiências De Deus Junto com José Quando fizeram O voto De castidade E casaram E se dedicaram Para servir O rei do universo Que vinha Através Dela Quantas experiências De Deus O casal Maria José Tiveram Não é? Existe uma passagem Em que Jesus Convoca Os apóstolos Eles eram Pescadores Não é? Eles ouviram A palavra De Deus A beira Do mar Jesus Ensinava Da barca Todo o povo Ele diz Olha Fazei-te ao largo E lançai As vossas redes Para pescar E eles falaram Senhor Nós trabalhamos A noite toda Não pescamos Nada Mas por causa De sua palavra Nós vamos Lançar as redes E conseguir Tantos peixes E vendo isso Simão Pedro Caiu aos pés De Jesus Exclamou Retire-te De mim Senhor Porque sou Homem Pecador E tanto ele Como seus Companheiros Estavam assombrados Por causa Da pesca Que haviam feito Prostraram-se Diante De Jesus E Jesus Disse Não Temos Pedro Pedro Toravante Será Pescador De homens E atracaram As barcas A terra Deixaram Tudo E seguiram Nosso Senhor Jesus Dá para você Imaginar A experiência Que as pessoas Nos evangelhos Tiveram Quando foram Curados Perdoados Uma pecadora Ouviu Ouviu a palavra De Jesus E foi Ungir Os pés De Jesus Secar Com o cabelo Dela E todo E todo mundo Ficou Chateado O que que é Isso Como que Pecador Está junto Com Jesus E Jesus Disse Não me Destes o Ósculo Um beijo Mas esta Desde que entrou Não cessou De beijar Me Os pés Falou Para os homens Não me ungiste A cabeça Com óleo Mas esta Com perfume Ungiu Meus pés Por isso Te digo Seus Numerosos Pecados Lhe foram Perdoados Porque Ela tem Demonstrado Muito amor Mas ao pouco Mas ao que Pouco Se perdoa Pouco Ama Jesus Disse Aquela mulher Perdoados Te são Os pecados A experiência Do perdão Dela E ela Certamente Passou a ser Um seguidor De Jesus Talvez foi a Desta mulher Foi a Maria Madalina E Jesus Disse Que ele expulsou Sete demônios Dela A experiência De libertação De vício Vem Em uma experiência De Deus Libertação Do mal Experiência Profunda De nosso Deus Acontece Algo Aconteceu Algo Importante Aconteceu Com Pedro Pedro Ele Negou Não conheço Jesus Não conheço Não conheço E depois Jesus Fez uma pesca Milagrosa Em João 21 E ele Perguntou Pedro Tu me amas Tu me amas Pedro Pedro Tu me amas Eu contraio As três Negações Eu te amo Jesus Diz Apacenta As minhas Ovelhas Apacenta As minhas Ovelhas Pedro Recebeu O perdão Das três Negações Afirmando Três Vezes Eu te amo Senhor De todo O meu Coração Uma experiência Profunda De Deus A experiência Profunda De Deus Que aconteceu No cenáculo Quando foi Fundada A nossa igreja Liderado Por Maria Ficaram Cheios Do Espírito Santo Totalmente Cheios Do Espírito Santo E começaram A louvar E a bendizer Deus De uma maneira Nova Conforme O Espírito Santo Lhes Concedia Que falassem E aquela Experiência Da fundação Da igreja Transformou A vida Deles Já falei A experiência De Deus Está ligado Com a revelação A partir Da experiência De Deus A pessoa A pessoa A pessoa Começa A escutar A voz De Deus Deus Fala Deus Orienta Deus Faz uma obra Maravilhosa Na pessoa Humana A partir A partir De uma Experiência De Deus Um teólogo Diz que o cristão Do futuro Ou Será um místico Alguém que experimentou Profundamente Deus Ou não vai ser um cristão Quer dizer Quer dizer que É possível Ter experiências Profundas Místicas De nosso Deus E a pessoa Começa a ter Experiências De oração E de escuta A pessoa Passa a ser Um verdadeiro Adorador A pessoa Sabe Que Cristo Está vivo Agindo Na pessoa Agindo Nas famílias E o amor Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Vem Para as pessoas Experiências Do reino De Deus Sim Vinde a mim Vocês Vão ter Uma experiência Profunda De Deus E o peso Que está Sobre você Vai se tornar Leve Por causa De Jesus Que carrega O seu Peso Ele é o sacerdote O sumo Sacerdote Jesus Ele é o médico Dos médicos Ele é o rei Ele é o mestre Que fala conosco Ele é o consolador Ele é a nossa Paz É algo Simplesmente Maravilhoso Eu tive experiências De Deus Com 18 anos Terminando O colegial Ele me chamou Foi uma experiência De Deus Eu entrei Nos jesuítas Para ser Sacerdote Missionário E fui mandado Para este país Eu acredito Que experimentei Deus Também Antes da ordenação Quando um pentecostes Pessoal Aconteceu Comigo Eu acredito Que muitas Muitíssimas Pessoas Experimentam Deus Através Desta oração A novena As pessoas Dizem Não Não É o próprio Senhor Jesus Cristo Impondo a mão Sobre a pessoa Eu não tenho dúvida Que no futuro O quanto cresce O movimento De verdadeiros Adoradores Que muitas pessoas Vão experimentar Mais e mais Deus Quando a pessoa Se mergulha Na adoração E o Senhor Vai fazer Maravilhas Em todos nós Jesus Você fez um convite Vinde a mim Todos vós Eu vos darei descanso Eis-nos aqui Senhor Abaixe sua cabeça E faça sua oração Amém